Por mais que você seja bom, é preciso se proteger. Demorou séculos para que as motos se tornassem o que são hoje. E no centro do alto desempenho está uma explosão. Da cultura pop à subcultura, a motocicleta é um símbolo de liberdade e autoexpressão. Mas elas só existem graças a sua antecessora, a bicicleta. Hoje há um bilhão de bicicletas no mundo todo. Mais que o número de carros e motos somados. 200 milhões de motocicletas, um bilhão de bicicletas. Engenheiros e artistas sonharam em andar sobre duas rodas durante meio milênio. Mas só em 1817 as bicicletas começaram a ganhar forma. Foi quando um alemão, o barão Carl von Dreis, inventou a Lauf-Machine. A pessoa montava numa armação de madeira presa a duas rodas e se deslocava simplesmente correndo. A velocidade máxima era de 10 km por hora, ou o dobro da velocidade da caminhada. Na década de 1860, os franceses Pierre Michaud e Pierre Lalleman introduziram uma bicicleta com pedais e roda da frente maior. O chamado velocípede foi um sucesso de vendas. Mas cinco anos depois foi tirado de circulação pela nova mania sobre rodas. Uma bicicleta com uma grande roda dianteira, que aumentava a distância percorrida por pedalada, mas cujo banco alto a tornava perigosa. Em 1885, JK Starley introduziu uma armação mais refinada. Era uma estrutura dupla que proporcionava mais força e estabilidade. A bicicleta de JK Starley tinha duas rodas de tamanho quase idêntico. Banco mais baixo e distribuição de peso bem melhor. Pela primeira vez, andar de bicicleta não era uma atividade perigosa. Por isso foi chamada de bicicleta de segurança. A nova invenção proporcionou o boom das bicicletas nos anos 1890. A bicicleta expandiu os limites da cidade ao permitir que os trabalhadores se mudassem dos centros densamente povoados para os subúrbios e fossem de bicicleta para o trabalho, acenando para a futura revolução automobilística. E a bicicleta se tornou um símbolo do movimento feminista, por representar liberdade e independência. A bicicleta é o meio de transporte mais eficiente que temos no planeta. Até 99% da energia aplicada nos pedais é transmitida para as rodas. E quando toda essa eficiência é combinada com a potência de um motor a gasolina, o resultado é um super meio de transporte e uma força cultural. A motocicleta. Quero saber de onde vem tanta potência. Então vamos fazer um curso básico de anatomia da motocicleta. Estou na fábrica Sony em Lowell, Massachusetts, para falar com um especialista. Vou encontrar com o Guy Puglio, um especialista em restauração de motocicletas, que vai me mostrar o que tem dentro dessa máquina. Existem dezenas de sistemas na motocicleta. Mas estou interessado na potência. Ou seja, motor, transmissão e suspensão. Pode me explicar como funciona todo o sistema do motor? Claro. A energia do motor é gerada por uma série de explosões controladas. Cerca de 7 mil por minuto. E todos sabem que para detonar é preciso de combustível. No caso da motocicleta, gasolina. Mas já se perguntou por que o radical de gasolina é gás, apesar de ser um líquido? A gasolina é um combustível altamente inflamável, antes descartado como resíduo da produção de querosene. É mais volátil que o óleo diesel e o combustível de jato. No estado gasoso, é instável demais para ser transportado e armazenado com segurança. E por isso é transformado em líquido. Daí o paradoxo do gás líquido. Tem muita gasolina aqui dentro. Sim. É muito inflamável e explosiva. Exato. Passa pelo carburador e se mistura com o ar. A gasolina líquida não queima. Mas quando se mistura com o ar no carburador, volta a tomar a forma gasosa. Muito mais volátil. Temos o combustível. Falta transformá-lo em energia. Essa é a tarefa da misteriosa peça de metal sob o banco. O motor. Vamos conhecer suas partes. O ciclo começa com a admissão. O pistão desce, reduzindo a pressão dentro do cilindro e retirando o combustível. Ao voltar, o pistão pressiona o combustível e uma vela de ignição dispara, acendendo-o. A pressão causada pela explosão volta a empurrar o pistão para baixo no cilindro e aciona o virabrequim. O cilindro é o coração de todo o ciclo. O local em que a energia é transformada em trabalho. Por último, resíduos como monóxido de carbono são expelidos pelo escape e saem do motor. Admissão, compressão, combustão e escapamento. Em velocidades de estrada, são cerca de 50 ciclos por segundo ou 200 mil ciclos por hora, que se traduzem em 80 cavalos vapor, no caso da motocicleta média. Mas isso significa que uma motocicleta equivale a 80 cavalos? Não exatamente. O termo cavalo vapor foi cunhado por James Watt em 1782, enquanto usava pôneis para extrair carvão de minas. Ele calculou que um pônei médio era capaz de extrair 30 mil newton-metros por minuto, mas pôneis vapor parecia um pouco fraco. Então ele acrescentou mais 50%, que chamou de cavalo vapor. Porém, Watt era um pouco otimista quanto à capacidade do cavalo. Um cavalo de verdade é capaz de produzir 15 cavalos vapor durante alguns segundos. Mas por longos períodos de tempo, um cavalo consegue produzir apenas 3 quartos de um cavalo vapor. O motor gera uma potência tremenda. Cerca de 5 mil RPM, ou giros, do virabrequim por minuto. Se o virabrequim fosse diretamente ligado às rodas, a motocicleta teria apenas uma velocidade, 96 km por hora. É aí que entra a transmissão. Essa fase transmite a energia do motor para as rodas e a regula para cima e para baixo, por meio da caixa de câmbio. As marchas aumentam e diminuem a força rotacional. O virabrequim gira em torno de 85 vezes por segundo. Mas as rodas da motocicleta só precisam girar 70 vezes por segundo para manter velocidades normais. A maioria das bicicletas tem em torno de 20 marchas. As motocicletas têm apenas 4 ou 5. Tudo bem, agora que as rodas estão girando, precisamos mantê-las no chão. Para isso serve a suspensão. O que impede que a vibração faça a moto em pedaços? A função mais importante da suspensão não é a que você talvez imagine. Muitos pensam que a suspensão serve para absorver o impacto e dar conforto ao motociclista. Mas o principal é que a suspensão permite a moto avançar mantendo suas rodas em contato com a rua. Por mais potente que seja o motor, se as rodas não tocarem o chão, a moto não sairá do lugar. As rodas estão presas ao quadro por um braço oscilante e amortecedores atrás e um garfo telescópico na frente. Essas peças se expandem e retraem para manter a tração das rodas em superfícies irregulares. A roda traseira está presa a um braço oscilante, que é como um pivô no quadro. Os amortecedores dão mobilidade à roda. A suspensão evoluiu devido aos solavancos sofridos pelos motociclistas. As motos antigas eram tão duras que sacudiam os ossos. Mas, na verdade, não eram as motos rústicas que causavam tantos solavancos. Eram as estradas primitivas. As estradas do século XIX eram feitas de pedras arredondadas, o que era bom para os pés. Mas nem tanto para veículos como motocicletas e carros. Então, os engenheiros desenvolveram suspensões para amortecer o tranco. Depois, as pedras deram lugar ao asfalto. Mas a suspensão permaneceu. Em mãos hábeis e com uma boa dose de física, A motocicleta pode até desafiar a lei da gravidade. Do motor à roda. Já aprendemos muito sobre a potência da motocicleta. Mas a chave para a aceleração extrema não é só potência. E sim outro fator, o peso.